Música Be Timor-Leste, empresa pública, Tempo Badak, se instala bem-mos na comunidade de Sira e a Ailoclarang. Presidente Be Timor-Leste, Carlos Peloi, jornalista, a fim da audiência da Comissão e do Parlamento Nacional, segunda semana promete, e a Tempo Badak, se analiza bem-mos para a comunidade de Ailoclarang, Suku Barupite, tamba tinem barakona a comunidade de FATN refere a lerik bem-mos. Nós vamos abandoná-los, agora temos a canalização, o processo de canalização é completado, o dezeno todo, o tenderno todo. Onde está, o dezeno todo, o dezeno todo, a recomendação, depois do processo de aprovisionamento, acompanha-se, uma semana a gente, e decida-te a uma, o dezeno todo, o dezeno todo, o dezeno todo, quando a gente tem a lei, tem a anúncio, para que a gente tenha uma compreensão, se ela é compreensão, então, o dezeno todo, a gente lança a canalização, ou se a Ailoclarang, saiba, e o dezeno todo, o dezeno todo, e o dezeno todo, o dezeno todo, e a gente vai fazer o dezeno todo, e a gente vai fazer o dezeno todo, e a gente vai fazer o dezeno todo, então, você está falando que você vai fazer o dezeno todo. A gente vai abandonar. A gente vai fazer ofende, e a gente vai abrir e fazer o dezeno todo. Antes, eu acompanhei o Danilo Unipessoal LDA, fora onde temos, e a área de feio, mas, agora, eu tenho que irá cortar esse dezeno para a comunidade que fazerem decidir o governo. A comunidade que vai repetir e a aldeia Lima, composta da aldeia Ruina Clecar, Maloa, Mois Badame, Timur Kmanek, Notane Timor. Tomé da Silva, Jemen.